E aí, como é que você dá um pulo, sai do interior, lá de Minas e tal? Como é que você chega? Você chegou pelo Rio ou por São Paulo? Eu fui Ribeirão Preto. Eu tive muita sorte, tudo aconteceu muito rápido comigo, porque eu comecei... Eu estreei em rádio, a primeira vez que eu cantei numa rádio... Ah, o que eu ia contar naquela hora das profissões, da pensão da minha mãe... Ah, legal, legal. É que um dia, um desses caras ia cantar num programa da rádio, Calouro, lá em Uberlândia, na BRC6. E aí, todo mundo, o outro falou, eu também vou, eu também vou. Então, tinha dois cariocas que estavam lá, que foram lá cantar um negócio. Tinha um cara que tocava violão e cantava Vicente Celestino. Esse aqui que se inscreveu para cantar nos programas de Calouro. Chama Astros e Estrelas de Amanhã. E aí, tinha uma prima da minha mãe que tocava sanfona. Enfim, ia todo mundo, eu também vou. E aí, fomos nesse Astros e Estrelas de Amanhã. E eu acabei, eu tirei em segundo lugar. E em primeiro lugar foi a Litoria, a tal moça, que era a paixão da rapaziada lá de Uberlândia. Todo mundo queria namorar a Litoria. E ela atendia. Mas, então, eu fui e ela tirou o primeiro lugar. E eu tirei em segundo lugar. Eu ganhei uma lata de balas. Bala. Tinha uma lata cheia de balas. Aliás, os caras de chocolate estão usando muito isso agora. Não é mais lata, é uma coisa, né? Sim. Mas eu ganhei. E aí, para fazer um charme, eu dei de presente para ela a lata de bala. E contei isso outro dia. E ainda existe o pastifício Erlan. Eles me mandaram um saco cheio de balas e biscoitos. Então, voltando. E eu estreei no sábado, dia 14 de fevereiro, 954, sábado de Aleluia. E cantei um samba de Algo Alciro. É três dias depois que eu nasci. Jura? É, eu sou de 11 de fevereiro de 54. 954. E aí, você tem certeza? Opa. 54, 16. É mesmo? Pô. Então, quando eu fui, era um sábado de carnaval. Quando chegou no domingo, na segunda-feira, eu estava passando na calçada. Todo mundo ia para o mesmo lugar, para a praça. Tinha o futebol, tinha a fonte luminosa. Eu dizia que botaram luz colorida naquele negócio. Então, o maestro do regional, que se chama O Mosquitinho, ele me viu passando. Vem cá, tem um programa novo aí, terça-feira, você não está para vir cantar com a gente? Eu falei, poxa, meu Deus do céu. E aí, é assim, então. Três dias depois que eu fui, por aventura, cantar no programa de Calouro, ele já me convidou. É a primeira vez que eu cantei. E aí, gravaram o programa, não existia isso. Gravar é uma coisa... Como gravar? A hora que eu falo, porque é assim, era um gravador Hevere italiano, que a PRC6 comprou. Quem ficou tomando conta desse gravador, que era muito puxa-saco, era o Cleiton Silva, querido meu amigo. Trabalhou em tudo que é rádio aqui. Então, o programa foi gravado, terça-feira. E aí, eu cantei... Como foi gravado? Porque eles gravavam só pelo prazer de estrear o aparelho. Porque só podia estar errado, porque quando você está... A responsabilidade que está gravando, você já erra tudo. É verdade. Você não tem espontaneidade, né? Então, eu fui correndo para casa. Mas correndo literalmente. Naquele tempo, a gente corria muito, né? A rádio era uns 10 quilômetros, sei lá, 6 quilômetros. E eu, papai, falei, pai, põe na PRC6 aí que eu vou cantar. Meu pai levou um suco. Pô, vai, queridismo, o que diz? Você pode cantar com... Não, nós gravamos. Para, meu amigo. Não tem disco aqui em Uberlândia. Você está falando louco. Para ele gravar era disco. Era ficando disco. E aí ficam esperando. Aí começou o programa. Meu pai ficou assim, abismado. Você está aí mesmo? Você gravou? Como é que você foi lá? Aí entrou eu cantando. Foi um desastre, né? Eu cantei um bolero chamado Senhora. Senhora, te chamo Senhora. Todos te respeitam sem saber quem tu és. Então, eu cantei assim. Enfim, aí, nesse programa, eu conheci o Mosquitinho e conheci o Toledo, que era um pianista que estava em Uberlândia, meio de passagem, que arrumou uma mulher em São Paulo, casou com ela, que a família não queria. E ele tocava, e ele tocava na rádio, e namorava essa moça. E aí ele tinha um programa, eu inaugurava um programa de calor, aliás, de humor. E ele me convidou. Se eu não quer participar, eu, Cleiton Cio e Gilberto Garcia. Gilberto Garcia, o pai da Rosane Garcia e Isabela Garcia, que são patrinhos de ambas, batismo e tudo. E aí nós fomos para esse programa de humor, que, como é que era o programa de humor? Era, tinha uma, uma, uma revista, chamava, faz-me, não, rir, rir, é uma coisa de rir, assim. Comprava na banca de revistas, um monte, hoje tem agora na internet aí, na internet. E aí a gente conheceu, fizemos esse programa de ISO, e aí daí eu fui, ele quis vender um piano dele aqui em São Paulo, convidou a mim e o Gilberto Garcia para vir com ele. Aí nós passamos em Iberão Preto, que era lá, que era um negócio, e fomos na rádio. Lá na rádio estava o Boni, o Aloysio Silva Araújo, o Rogério Cardoso, o Fernando Solera, da PRA7. E aí o Aloysio de Oliveira, que tinha um problema de humor, aí sério, na PRA7, perguntou se ele não queria fazer teste. Tudo estava começando no mundo. Tudo, tudo, não é o mesmo período. Pois é, mas o mundo estava começando, a comunicação, então, tudo era experiência. E aí nós fizemos o teste e passamos. Então, de passagem em Iberão Preto, ambos fomos contratados da PRA7 por um salário mínimo, que era 2.500 cruzeiros, e viemos para São Paulo com eles já empregados na PRA7 como os atores comediantes. A gente não sabia nada desse negócio. Então, em Iberão Preto, eu era pintor, e se eu fui lá em Iberné, se eu contar tudo aqui, eu fico 6 horas. Por causa do pintor, da minha mãe, eu aprendi, eu resolvi aprender a pintar. Como foi? Uma pausinha lá na rádio. E eu estava na calçada vendo um cara pintando uma carroceria, escrevendo, mantém a distância. E como era um bom desenhista na escola, de letras, assim, tinha assim, dia dos pais, que era com E, pais, né? Então, a gente, eu aprendi a ver, eu dava formato, eu dava corpo na letra, eles achavam muito bacana. Aí, eu falei, eu sei fazer isso aí. Aí, ele falou, então faz. O cara era meio atrevido. E eu sentei no caixote dele e fiz, eu mantenho a distância, enfim. Vou voltar lá em Iberão Preto, então. Aí, eu pintava, trabalhava no Cine São Jorge, no Cine Centenário e na rádio. Significa que eu ganhava muito bem. É, trabalhava pra caramba, ganhava bem. Porque eu ganhava dois, meio aqui, ganhava meio, não sei quanto ali, não sei o quê. Daí, eu pagava 700 cruzeiros de aluguel. Então, a minha vida era muito boa em Iberão Preto. Fora camaradagem, aquele pessoal era maravilhoso, né? E aí